Qual é o número maior de pessoas? Aqueles que desistiram ou aqueles que fracassaram? Pare um pouquinho e pense. Você sabe da resposta. Os que desistiram. Realmente esses que desistiram, o número é muito grande. Se você está pensando em desistir, você pare de pensar em desistir. Porque, na verdade, aquele que desiste já é fracassado. Aquele que desiste já está fracassado. Aquele que desiste está contabilizado como os fracassados. Porque se você não desistir, você nunca vai ser fracassado. Você nunca vai ser fracassado. Compreendeu? Uma pessoa que continua tentando. Uma pessoa que não desiste. Ela não pode ser chamada de fracassada de jeito nenhum. Porque ela aprendeu como não fazer. Ela aprendeu, mas tentou. Ela aprendeu e continuou tentando. Ela aprendeu, mas tentou e decidiu. Agora uma pessoa que não decide, ela já é fracassada. Compreende? Uma pessoa que não tenta, ela já é fracassada. E ficar repetindo para você mesmo que você é uma fracassada. Pare disso, rapaz. Você ainda está tentando. Ficar repetindo para você mesmo que você não consegue. Que é um fracassado. Você ainda está de pé. Seu coração ainda está pulsando. Você ainda está respirando. Então, decida. Sou eu, padre Arindo. Bom dia, boa tarde. Boa noite, mas menino. Oxe, oxe, oxe. Fracassado você não é não. Mas se pensar em desistir. Eu desisti. Aí a situação realmente complica. Oxe, oxe, oxe. Menino. Oxe, 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 oxe Obrigado.